Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. E antes de mais nada, clique em gostei, inscreva-se no canal para que a gente possa dar prosseguimento no vídeo de hoje. O vídeo de hoje, atendendo a milhões de pituitos, os youtubers dizem que, nossa, vocês estão pedindo muito, ninguém pede bosta nenhuma, né? Mas enfim, estão pedindo para trabalhar um pouquinho de Muay Thai, um pouco de kickbox, então hoje a técnica vai ser como chutar a perna de trás do adversário, a perna de trás da base. Quer saber como? Confere aí no vídeo. Então galera, para mostrar essa técnica de chute, com essa técnica de treino, vai participar aqui com nós o Fábio Japa. Quem quiser seguir ele lá no Instagram, arroba Fábio Japa MMA. O Japa foi aqui na posição de combate, lembra, eu sou canhoto, mas eu vou demonstrar esse exercício na posição de destro, para que todos vocês possam estar fazendo e executando normalmente. Então galera, o normal dos treinos de Muay Thai, o kickbox, é botar lá e ó, pá, chute na perna da frente, pá, pá e pá, chute na perna da frente. Mas com isso, a galera tem muita resistência, é muito acostumada a absorver chutes e chutes e mais chutes na perna da frente. Em contrapartida, a perna de trás não é acostumada a receber muito chute. Então dois ou três chutes já começa a pegar, já começa a sentir, começa a ficar lento. Então aquela perna de trás lá, é a perna que vai impulsionar ele para jogar direto, que vai impulsionar ele para chutar com a perna da frente. E é a perna que ele vai usar para chutar também, que é os chutes fortes dele. Então como é que eu vou pegar e lá, se eu estou aqui na posição de combate com o Japa, e eu for lá na perna de trás dele chutar reto, eu já tomei golpes com a mão aqui, antes de conseguir chegar lá, né, a mão de trás, então eu fico exposto aqui. Então o que eu tenho que fazer para conseguir? Não é uma regra, é que vai dar certo sempre, você não vai fazer todas as vezes, vai dar certo. Mas se você fizer, obviamente, você vai aumentar cada vez mais a sua chance de acertar. Lembrando que toda vez que você golpeia, você se expõe. Então é o seguinte, assim como na técnica de chutes na perna da frente, eu tento mascarar meus golpes, ah, jogo primeiro o jab no rosto dele para fazer ele proteger o rosto e lá entrar lá na perna, eu vou fazer a mesma coisa para jogar na perna de trás. Ah, joguei lá e joguei aqui, não vou alcançar. Então o que eu tenho que fazer aqui? Vamos botar aqui, vou botar jab direto para ficar fácil. Joguei lá, jab, no direto, eu vou dar um passo com a minha perna da frente, direto, triangulando. Veja que eu não vou entrar reto, porque se eu entrar reto, eu entro na linha dos golpes retos dele. Eu vou dar mais potência para os golpes dele, qualquer coisa que ele jogar com a mão, fica fácil para ele me acertar. Então eu joguei jab, direto, saindo para o lado, e agora é só. Chuto a perna de trás dele. Voltando para a minha base, jab, direto, chutei a perna de trás. Quando eu coloco esse chute aqui, eu pendo bastante a minha cabeça para trás, lembrando de manter a guarda protegida, vai que ele me chuta ao mesmo tempo aqui com a perna da frente. Então eu estou com a guarda já no lugar, vai que tudo pode acontecer. Se ele estiver chutando, melhor ainda, porque aquela perna dele vai ficar esticadinha e apoiada com todo o peso lá na hora que ele for receber o chute. Então eu joguei lá, jab, direto, chute. E saio fora, afasto. Não vou ficar parado, porque como eu estou em uma distância mais curta, a mesma distância que eu ia para ele bater também é para ele contravacar. E normalmente quando a gente chuta, a gente acaba expondo um pouco o rosto. Então eu estou lá no combate. Como é que eu vou treinar isso? Vou fazer três minutos cada vez. Faz um, um colega faz um, depois faz o outro. Então são três minutos que eu vou fazer isso aqui. Vou jogar jab, direto, meu coleguinha lá. Jab, direto. Jab, direto. Eu vou tanto para frente como para o lado. Então eu ando na diagonal. O jab fica paradinho. Jab, direto, chute. Volta para a base, movimenta. Jab, direto, chute. Lembrando de tentar conectar sempre a canela. O pé vai passar lá atrás. Desconsidere a botinha. Então, frio danado aqui. E é nove e eu queria usar. Então está lá, o pé fica lá. Então eu acerto a canela dele. Eu vou treinar. Vou botar aqui um roundzinho aqui de 30 segundinhos só para nós exemplificar. Movimentos naturais como se eu já estivesse treinando. E é a minha vez de fazer exercício. E é a minha vez de fazer exercício. Estou fazendo bem devagar, bem desenhado o chute. Mas é óbvio que na hora do treino vocês vão botar mais velocidade. E botar o chute da forma mais direta possível. Vou fazer um aqui. Vou botar um pouquinho de mais potência. Já vai estar sabendo. Vai absorver bem o golpe. Mas só para eu mostrar um pouquinho mais de situação real. Estou lá com ele. Joguei lá. Joguei lá no lugar. E já vou sair fora. Eu tento sair. Eu tento depois que eu pegar o chute com essa inclinação. Eu já vou tentar sair fora dele. Joguei lá. Já vou tentar sair o mais longe possível. Porque se ele estiver treinando legal na hora do chute, ele sempre vai tentar entrar com a mão. Vem o chutezinho e já entra de mão. Entra lá e entra com o direto. E é o lado que está sempre aberto na hora do chute. Se eu for chutar com a minha direita aqui, vai abrir esse aqui. Se eu for chutar com a esquerda, vai abrir esse aqui. Não adianta. Posso chutar com a guarda no lugar? Posso. É mais difícil? Sim, é mais difícil. Perco um pouco da força do chute? Sim, eu também perco um pouco da força do meu chute. Mas eu posso sim. Estar treinando. Colocar todos os golpes com a guarda no lugar. Então eu joguei lá. Eu quero que vocês façam o seguinte. Treine isso com seu colega de treino. Ou de repente, mostre esse vídeo para o seu professor. Para que ele possa estar explicando esse exercício melhor para vocês. Vendo vocês fazerem. E está ajudando vocês a desenvolver. Depois vem aqui para nós e conta o que você achou. Como você se adaptou e se funcionou legal. Ou se se encaixou ao seu estilo de jogo. Beleza, galera? Hoje a gente agradece a participação do Japa. Segue lá. Fábio Japa M.A. E para quem não me segue nas redes sociais. Arroba Trindade Oficial. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. E até a próxima.